E aí pessoal, beleza? Meu nome é Alex Vou estar ensinando pra vocês aqui como deixar a sua área de trabalho aí, seu desktop aí em 3D, beleza? Bom, pra isso você vai precisar de um programinha aí E você entra nesse site aí, ó O link é esse aqui, ó Certo? Copia esse link aí, escreve lá na sua barra de ferramenta lá Vai abrir aí, ó A página aí Vem aqui, ó Baixar agora Faça o download Instale normalmente aí, beleza? Depois dele instalado Ele vai vir só essa pastinha aqui, ó Madodati Underline 2.0 0.02.02, beleza? Você clica pro lado direito E põe a opção extrair aqui Ele vai extrair e vai ter esses 4 itens aqui, ó Esses 4 ícones aqui, certo? O que você vai ter que instalar é esse aqui, ó Madodati Tá dois cliques nele Como eu já tenho instalado, ele já tá funcionando, certo? Aí ele vai tá aqui embaixo, ó Só você vir aqui e clicar nele Pro lado direito Vai abrir essas opções aqui E você vem em Lower Half to 3D Clicou nele aí, ó Já tá funcionando Qualquer página que você abrir aí, ó Deixa eu abrir aqui, tipo o mesmo assim É o MCN aqui É o MCN, né? É o MCN, né? O MCN, né? Vou entrar aí no MCN aí Miserável, acho que já tá aberto Você não falou nada, amigo? É, mas nem a peste mesmo É a peste, eu fazendo um bagulho aqui, você vem aqui gritando Essa é a minha cunhada, ninguém merece Então, aí depois dele instalado aí, ó Você vai ver que tem esse iconezinho aqui em cima Parecendo um pinico aí, ó Só você clicar nele aí, ó Arrasta ele pra cima, pra baixo Com o lado direito você ergue ele aqui, ó Ele estando em pé Você clicando aqui com o lado direito, ele vira pro lado Aqui ele veio pra cá Beleza? Então fica aí